E aí galera, estou aqui com o nosso futuro candidato a vereador aqui de Guanabir Está com uns projetos bons, qual é o projeto seu para se dar? Olha, em primeiro lugar, rapaz, como é para o bem de todo e felicidade geral da nação Estou pronto para servir o meu povão Temos vários projetos para essa administração em 2022 Estamos aí se preparando para essa pré-candidatura a vereador em Guanabir Manel do Ouro Branco, muito conceituado, todo mundo sabe Eu nasci aqui nessa cidade maravilhosa, minha querida Guanabir Estou pronto, meu povo está querendo e eu estou pronto para servir Aê, Manel do Ouro Branco, 2021, tem forte, viu?